Eu fui presa em junho de 71, na cidade de São Paulo. Eu, depois de 72 dias de tortura no DOI-COD, na UBAN e no DOPS, eu fui para o presídio Tiradentes. Até então, eu era uma das únicas presas políticas com 23 anos que tinha uma filha de um ano e dez meses. Afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Quando eu cheguei no Tiradentes, fui recebida com um abraço. Uma das primeiras pessoas, talvez a primeira que me abraçou e choramos muito foi ela. Mas ao mesmo tempo que chorava, ela ria e virava assim, quem diria, hein? Que de Belo Horizonte, da UFMG, nós iremos nos encontrar aqui. Música Eu considero que eu escolhi a Leonora por vários motivos. Mas, sobretudo, pelo conjunto da obra. Música 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 Uma trajetória profissional. Uma trajetória de competência e, sem sombra de dúvida também, uma trajetória de compromisso com a luta das mulheres trabalhadoras, de todas as mulheres desse país. Eu compartilho com a Eleonora uma história de luta pela democracia e tenho certeza de que nós muito nos orgulhamos dessa história. Estivemos juntas e compartilhamos no presídio Tiradentes a dura experiência da prisão. Eu posso afirmar a vocês que esses são momentos em que o caráter e a dedicação, as convicções e as causas são testados à exaustão. Por isso, eu tenho certeza que meu governo ganha hoje uma lutadora incansável e inquebrantável pelos direitos das mulheres. Uma feminista que respeitará seus ideais, mas que vai atuar, segundo as diretrizes do governo, em todos os temas sobre os quais terá atribuição. Eleonora vem para integrar o governo mais feminino da história do nosso país. E aí E aí E mais, muito mais do que isso, eu fiz o meu caminho. Sim, regrets, eu tive alguns, mas então, de novo, eu fiz o que eu tinha que fazer. E saw it through, without exemption, I planned each charter course, each careful footstep, along the byway, oh, much more than this, I did it my way. E mais, muito mais do que isso, eu fiz o meu caminho. E mais, muito mais do que isso, eu fiz o meu caminho. E mais, muito mais do que isso, eu fiz o meu caminho. E mais, muito mais do que isso, eu fiz o meu caminho.